Pessoal chegando aí com mais um vídeo para vocês, 7 horas 47 minutos Estamos aqui na BR-050 Se eu não estiver enganado, a gente já está chegando na divisa de estados Entre Minas Gerais e Goiás Estamos aqui, KM3 Não lembro bem porque eu quase não passo por aqui Vamos lá Hoje é dia 29 de maio de 2003, temperatura está na casa dos 18 graus Vamos bem devagar, olha aqui que se for divisa de estados tem posto fiscal Vamos lá 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 Temperatura acabou de cair em 17 graus agora Vamos lá 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 Vamos lá. Tá indo em 314, eu acredito que aqui já é Goiás. Tá indo em 314, eu acredito que aqui já está. Saída 311, Kumari, retorno a 1km. É Goiás mesmo. Aqui já é Goiás. Estamos aí no cidadão de Goiás, meu povo. Saída... Não, Catalão 33km, Cristalina 216, Brasília 313. Saída 311, Kumari e retorno. KM 312. Cozzi... 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 Eu acho que não tem posto fiscal aqui nessa divisa de Minas com Goiás, não. Enquanto Eduardo... E... Soy Cruz... Aí... Então... Vamos lá. Catalão 32, cristalina 216, Brasília 320 quilômetros. Uma paradinha rápida aqui pessoal, só para ver essa tampa que está fazendo um barulhinho chato aqui. Quando o acostamento é largo assim pessoal, eu até paro para ver alguma coisa assim de barulho na cabine, né? Mas quando o acostamento é estreito eu não paro não. Então, vamos lá. Prontinho pessoal, vamos lá G.O.B.R. 050 Norte 310 LKM 8 horas 19 minutos pessoal, 8 e 19 Temperatura 19 graus Eu acho que agora vamos seguir em pista simples É, pista simples aqui eu acho, não tenho certeza Mas acho que daqui pra frente é pista simples Polícia Rodoviária Federal De granel Atenção, bombada na via Catalão, meu povo Ali adiante, ó Catalão, Goiás Sim, sim Sim, sim Serra, sim 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 Ah Sim 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Fala nos nomes. Tchau. 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 Shopping de Catalão a 5 km. Tchau. 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 A BR 050 BR 352 Saída 270 E Pameri, Goiânia Curva suave à direita Em direção a BR 050 BR 352 E depois curva suave à direita Curva suave à direita Em direção a BR 050 BR 352 E depois vire à direita Na BR 050 Vire à direita Na BR 050 BR 352 Continue na BR 050 Por 8 km Temperatura que está a 19 graus Passou Catalão, Goiás Atenção Andar fixo Limite 60 Posto Dona Celina Tá 2 2 1 2 2 Atenção, radar fixo, limite 60 Acesso ao shopping a 500 metros Atenção, radar fixo, limite 60 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 Ali na frente volta de novo um trecho de pista dupla Não sei se é um trecho só ou se continua novamente Ó Totó, atravessou a rua, a rodovia Cuidado hein Totó Atenção, radar fixo, limite 60 8 horas 33 minutos, 8 horas 33 minutos pessoal, 8 e 33 Então meu povo, deixa eu falar pra vocês Vocês viram lá onde eu pernoitei né? Desce o buriti, daquele posto desce o buriti Eles me deram mais um posto pra parar só que seria em Araguari E o próximo agora só em Catalão, só em Catalão, só em Cristalina, em Catalão eles não deram nem um posto pra mim parar Eu só posso parar em Cristalina agora A 200 km daqui Saída dos E73, Catalão retorno a 500 metros E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. E é isso aí pessoal, o catalão ficou aí no retrovisor, vamos acelerando aqui, hoje nós passa por Brasília, meu povo. E é isso aí. Cristalina, siga em frente, Ipamerim, Goiânia, saída para a direita. A M271. E Ipamerim, Goiânia, agora consegui ler, saída 270 e retorno, saída aqui à direita. E aí 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 O pessoal fazendo um recado aí, ó E aí 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 Estamos no KM Tamo no KM 225 Sentido Cristalina Estadão de Goiás Pessoal, vou encerrando esse vídeo por aqui Agradecendo a todos vocês do canal Muito obrigado a todos Que Deus abençoe a cada um de vocês E até o próximo vídeo, meu povo